Música Bom amigos pescadores, como vocês sabem, a pesca com fly realmente é uma das mais emocionantes e modalidades que existe sobre a face da terra. Então o que nós temos aqui? Primeiramente o anzol, onde nós iremos atar um streamer. A princípio, um streamer imita pequeno peixe. Existem os bugs, que imitam pequenos animais terrestres. Existem os drais, que imitam insetos na superfície, mosca seca e assim por diante. Bom, vamos tratar do streamer propriamente dito. Então, primeiramente o que nós vamos fazer? Pegamos um anzol, anzol reforçado, porque com Tucunaré vocês sabem que a coisa é complicada. Se você utilizar um anzol que não seja reforçado, com certeza vocês terão problemas. Como eu adoro pescar e quero que o peixe se perpetue, eu vou pegar e apertar de antemão a farpa deste anzol. Para que futuramente, quando for capturar os Tucunaré, eu possa, até um aviãozinho passando aqui no Amazonas agora. É raro, mas acontece muitas vezes. Então apertando a farpa, eu terei facilidade em soltar o peixe rapidamente. Colocamos o anzol aqui na morsa, apertamos a morsa convenientemente e vamos começar a atar esta mosca. Esta mosca aqui foi inicialmente cedida a mim pelo amigo Pet, que é o guia da Fishing Safaris que se encontrava no acampamento. É uma mosca puxando mais para o tom de branco, com alguma coisa entre preto e branco, que nós vamos utilizar aqui umas penas, tipo grizzly, como eles dizem, certo? E vocês vão verificar que realmente esta ação desta mosca teve muita ação, muita mesmo. O peixe ficou doido quando o viu. E eu agradeço ao amigo Pet pela doação da mosca, aprendi a atá-la e entendi por que os Tucunarés estavam atacando mais esta do que qualquer outra mosca. Na verdade, existem lá as sardinhas, as piabinhas e assim por diante. E como estes peixes pequenos, do qual o Tucunaré se alimenta, tendem para a cor branca, prateada, com certeza a mosca branca funcionou muito bem. Então, primeiramente, nós vamos pegar aqui um fio preto, vamos enrolar próximo aqui a cabeça do anzol, conhecido como o olho, que vai na verdade formar a cabeça desta mosca. Colocamos o excesso de fio de lado, não nos interessa. Novamente enrolamos aqui um pouco, estou com um fio preto um pouco fino, na base aí de 3 barra 0, que quem ata a mosca entende o que eu estou dizendo. Vamos enrolando de tal forma que vamos criando uma camada aqui. Na sequência, o que nós vamos fazer? Vamos pegar algumas penas, já tenho elas separadas aqui, de uma parte correspondente a uma galinha ou mesmo a um galo. Neste caso aqui, nós temos estas duas penas que irão formar, digamos, as asas deste streamer. Eu vou fazer este streamer completamente diferenciado do padrão. Primeiramente, então, coloco aqui estas asas para o lado meu e, na sequência, pego mais um par de duas penas brancas, onde nós vamos utilizar em simetria para o lado oposto ao que nós acabamos de atar aí. Então, mais ou menos aqui nesta posição. Não há necessidade de se preocupar com detalhes, porque a mosca tem que ficar muito bem acabadinha, isso e aquilo, etc e tal. Não se preocupe com relação a isto, porque o peixe, na verdade, não vai saber se o Anderson, o Chiquinho, o Zezinho, ou seja lá quem fez a mosca, vai ou não deixar de pegar peixe. Com certeza, tenho vocês satisfação em atar estas moscas, porque nós teremos muita produtividade. Bom, depois o que eu vou fazer? Vou pegar simplesmente aqui um rabo de veado, certo? Que é o chamado bucktail, onde nós tiramos algumas partes deste rabo, cortamos e acrescentamos aqui a mosca. Então, vamos cortar aqui um pedaço. Vamos já começar a colocar esta quantia sob a cabeça. Enrolamos de tal forma que aqui temos a parte preta que vai formar, digamos assim, a cabeça do pequeno peixe, deste streamer, que posteriormente vocês irão entender melhor. Bom, temos lá duas penas para lá, duas penas para cá, entre elas o bucktail, cortamos a parte excedente, como vocês estão vendo aqui. Opa, caiu o fio, isso acontece, não há problema, simplesmente pegamos aqui rapidamente o fio novamente e antes que ele se desenrole, atamos novamente aqui. Vamos pegar e vamos criar a lateral do peixe, como se fosse aquela parte escamada. Então, eu pego aqui uma pena grizzly, certo? Mais ou menos tiro a medida aqui ao lado, vejo o comprimento necessário e ato o lado meu aqui. Corto o excesso. Da mesma forma, vou pegar outra pena similar, vou colocá-la do lado oposto, em simetria, e vamos atá-la da mesma forma. Então, colocando aqui, amarramos a pena com o fio preto para que tenhamos lá o outro lado. Cortamos o excesso, com certeza sempre restam alguns filamentos aqui da própria pena, que você também deve cortar. E na sequência, enrolamos o fio preto de tal modo que vamos formando a parte escura correspondente à cabeça do pequeno peixe aí que queremos imitar. Então, na continuidade do procedimento aqui, nós vamos utilizar essas pequenas penas ou filamentos de uma pena de pavão. Então, nós pegamos uma certa quantidade, isso é indiferente, cada um utiliza a quantidade que é achar melhor para si, cada um utiliza a quantidade que é achar melhor para si, certo? Colocamos sobre a parte superior da mosca, o fio preto, enrolamos, e esse excesso que aqui aparece, nós cortamos. Isto vai formar, então, a parte do dorso da pequena mosca aí. Uma seta é pegarmos uma agulha e, neste sentido, nós fazemos com que esses filamentos da pena de pavão fiquem no sentido curvo, como vocês estão vendo aqui. Para complementarmos e darmos maiores detalhes para esta mosca, nós vamos usar o Crystal Flash na cor vermelha, porque esta cor vai imitar as guelras ou branquias do pequeno peixe. Isto aqui facilitará na captura, porque, como vocês sabem, dependendo do peixe, às vezes, pequenos detalhes ajudam-nos a capturar vários e vários peixes. Então, colocamos na parte inferior, enrolamos o Crystal Flash, novamente a parte excedente cortamos e damos continuidade. Então, nós podemos utilizar este olho vermelho com a pupila preta para imitarmos um pequeno tucunaré. Bom, para darmos acabamento, vamos enrolando ainda aqui o fio preto, de tal forma que, depois de terminada esta etapa, nós vamos pegar estes olhos que nós acabamos de citar e vamos aderir, porque ele possui uma cola adesiva, a esta parte correspondente da cabeça da mosca. Só que, antes de colocarmos esta etapa dos olhos, nós podemos utilizar uma cola de secagem rápida para dar melhor acabamento e melhor estrutura para esta mosca aqui, com relação a esta parte correspondente da cabeça. Então, existem várias colas adesivas aí e esta é uma delas. Então, nós colocamos sobre a cabeça, vamos colocando pequenas gotículas, de tal modo que nós vamos formar a parte correspondente à colagem. Bom, tirei aqui a parte adesiva, colo um olho de um lado, depois tomo o outro olho, igual ao anterior, e vou colar do outro lado. É evidente que somente a colagem deste olho adesivo sobre esta parte correspondente aqui da cabeça da mosca não é o suficiente, porque como isto aqui é uma espécie de um papel no qual foi estampado estes olhos aqui, e com esta cola adesiva, isto aqui não vai ser suficiente para segurar. Então, existem dois elementos, produto A e produto B, que são epóxi. Misturamos quantidades iguais e acrescentamos ao redor da cabeça da mosca. E após a mistura, que nós aqui estamos fazendo, você vai levar até a cabeça da mosca. Isso aí vai criar uma espécie de um vidro ao redor desta cabeça, fazendo com que a mosca fique mais durável ainda. Bom, então, levamos esta quantidade de epóxi. Aqui no Amazonas a coisa complica, porque calorzão, 35, 40 graus. Isto aqui fica bem líquido, ao contrário do que acontece lá no sul, quando nós estamos na nossa terra natal Curitiba, onde, no caso, o que acontece? Lá, normalmente, a temperatura é mais amena, e, consequentemente, esta parte correspondente ao epóxi aqui, fica mais pastosa do que aqui no Amazonas. Mas vamos lá, temos que ir fazendo aí devagarinho, a coisa está escorrendo aqui, não podemos parar, se pararmos, vai complicar tudo. Vamos verificar aqui, após cinco minutos, se a secagem chegou ao ponto ideal. Realmente, já temos aqui o epóxi praticamente seco. Retiramos da morsa, e aqui nós temos, então, o streamer. Este streamer, então, imitando um pequeno peixe.